Uau! Lucas Ferreira ao vivo aqui no estúdio do Show Livre. Muito prazer tê-lo aqui, Lucas. Prazer é todo meu, Clemente. Que legal, velho. Cara, você é muito novo, rapaz. Você começou com quantos anos? Comecei com 12 anos de idade. 12 anos de idade? Tô com uma brincadeirinha de escola. E hoje você tem 15? 17. 17 anos. Que legal. E cara, você tá lançando esse CDzão aqui, é isso mesmo? Isso aí, a gente lançou ele em dezembro. CD tem 13 faixas, sendo 5 composições minhas também. Essa moda que a gente acabou de tocar, é um apaixonado. Composição minha, a gente tá muito feliz que a gente soltou um clipe dela. E tá com mais de 1 milhão e 10 mil acessos em dois meses. A gente tá muito feliz mesmo. Você esperava tanto acesso assim? Olha, rapaz, quando a gente lançou, a gente esperava na base de 10, 15 mil, assim, né? Mas graças a Deus a galera foi divulgando. Tem um fã clube imenso. A gente só tem que mandar um beijão pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Fã clube que foi divulgando. Nosso trabalho também, tá? Tô aproveitando demais todos os meses aí. E agora tá show livre aqui, é muito bom. Que legal, cara. Cara, eu comecei a tocar com uns 13, 14 anos, né? Com 16 eu já tava na minha primeira banda, mas nunca tinha gravado, tava fazendo shows toscos, né? Você com 17 já tá com uma estrutura dessa aí. Como é que é isso pra você? Olha, eu só tenho que agradecer muito. A gente tá com essa banda maravilhosa aqui, rodando o Brasil. Vamos fazer show em Tocantins. Que legal. Aliás, você podia apresentar pra gente aí nesses capazes, essa moça. Guitarra aqui e vocal também, o Spock. No baixo, o Aldão. Na sanfona, Marquinhos. Na batera, o Norinha. No violão, o Luiz. Backing, vocal, a Bárbara. E nos teclados, eletrônico. Que legal, hein, meu? E toda essa equipe também vai, mas a galera, o Joel que tá trabalhando também, na mesa de som, nosso técnico. Tem toda a estrutura pra fazer o show. Que bacana. É legal que você lembra o nome de todos, né? Não, com certeza. Eu tô convivendo sempre. Não é uma equipe, é uma família, praticamente, né? Que legal. E como é que é ser um compositor assim? Então, jovem, no meio, onde se grava muito a música de outros compositores, já consagrados e tal. Como é que é você ser um infiltrado aí nesse meio? Então, rapaz, eu comecei a compor desde 12 anos. Tanto que é um apaixonado. Foi a minha primeira composição. Eu comecei tocando violão e vinha as ideias de melodia. Aí eu componho a letra. E eu fico muito feliz em poder compor a galera. Falar, ah, Lucas, pedi namoro a minha namorada com o homem apaixonado. E aí, em casamento já, o cara falou, cheguei com a minha mulher e pedi ela em casamento com a sua música. Então, é uma felicidade imensa, sabe? Você poder ver que tá dando retorno. A gente fica muito feliz. Então, eu posso ter esperança, né? Meus filhos vão fazer 12 e o ano que vem eles podem fazer uma música com o homem apaixonado. Com certeza. Vou ensinar violão pra eles. Cara, e como é que é ser um homem apaixonado com 12 anos? Como é que você escreve uma canção dessa? Olha, então, a gente tem bastante histórias de amigos também. E eu falei que com 12 anos eu já tinha meu fã clube montado, comecei em dois córregos. Sou lençoense, mas comecei minha carreira em dois córregos e tinha fã clubes. Aí eu falei assim, ah, rapaz, vou fazer uma música pra essas meninas que me acompanham, viu? Aí eu fiz o homem apaixonado. Então, o homem apaixonado por todas elas. Que legal, pô. Parabéns. Obrigado. Você tem um coração grande, hein, rapaz? Entendeu? Por favor, deixa eu entrar no seu coração. E você vai ver que o homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Oh!